Vou conversar com a doutora Larissa Cassiano. Tudo bem, doutora Larissa? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui. Todo nosso em recebê-la. Obrigada. Essa época do ano, a gente percebe que é mais comum o aparecimento de infecções vaginais. Isso mesmo. Veio calor, roupa úmida, praia, piscina e é muito mais frequente que as infecções apareçam. Por isso é muito legal que a gente tome cuidado, redobrado nessa época do ano, para evitar esse desconforto. Porque imagina, vai para a praia, quer aproveitar e vem o corrimento. Então, melhor tratar. Isso pra mulheres assim, da adolescência pra frente, ou com criancinha também? Algumas crianças podem ter corrimento, geralmente a candidíase. Candidíase é, entre os corrimentos, um dos mais frequentes em criança, porque a candidíase não tem relação com relação sexual. Ela pode estar relacionada com umidade, com imunidade. Então fica com a calcinha molhada, com o biquininho molhado, não é legal. Às vezes, criança, é muito comum, vai pra escola, daí na escola não se limpa tão bem, aí chega em casa, até que ela vai tomar banho. Quando o adulto vai ajudar na higiene, ela fica muito tempo com a roupa úmida. E aí, isso favorece algumas infecções. Até mesmo corpo estranho, porque a gente sabe que criança, às vezes, mexendo, introduz alguma coisa ali, o adulto não vê. A gente sabe como é criança. Coisa que acontece. E aí, isso pode favorecer a infecção. E aí, quando a menina começa a reclamar que tá ardendo pra fazer xixi e tal, não sei o que, é bom? É bom avaliar, avaliar direitinho. A gente, às vezes, tem um pouquinho de dúvida quando é infecção urinária, quando é corrimento vaginal. Sim. Por isso que é muito importante, tanto pra adulto quanto pra criança, observar bem os sintomas. Observar se tem alguma coisa associada. Geralmente, infecção de urina tem dor, às vezes, dor nas costas. O xixi muda de cor, fica fazendo xixi toda hora. Já o corrimento vai ter um odor diferente. Muitas vezes, dói quando o xixi passa, mas não dói pra fazer xixi. Então, separar os sintomas pra conseguir um diagnóstico correto. Ô, doutora, uma dúvida que me ocorreu agora, é indicado o sabonete íntimo para as mulheres. E para as meninas? A gente, hoje, olha pro sabonete íntimo de uma forma diferente. Eu até trouxe alguns modelos aqui pra gente já falar justamente sobre isso. A gente pensa muito nessa questão de lavar a vagina e o sabonete íntimo, ele, na verdade, tem que ser pra lavar a vulva. Então, só a região externa. Superficialzinho e tal. Superficial, não é pra introduzir. Então, se a gente vai usar só pra lavagem externa, a gente pode usar também pra crianças um pouco menores. Eu, particularmente, recomendo sempre utilizar o sabonete neutro. A gente tem aquele sabonete de bebê que todo mundo conhece. Pronto. É um ótimo sabonete, não é caro. Líquido ou embarra? Líquido, líquido pra essa região é mais fácil. Ah, aquele que fala que não é de olho? Exatamente. Mais fácil, por que não embarra? Porque embarra, muitas vezes, a gente deixa alguma sujidade, fica ali, vai acumulando. O líquido é mais fácil e mais higiênico. E a menina já vai aprendendo desde cedo a se cuidar, a se tocar, inclusive. Tirar aquele hábito de calcinha no banheiro, sabe? Aqueles hábitos que a gente já sabe que não são bons. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Doutora Larissa Cassiano, é mito ou verdade que é normal ter corrimento? Não é normal ter corrimento, mas a secreção vaginal é normal. Então, como que a gente vai diferenciar? O corrimento, ele geralmente tem um odor, ele tem algum sintoma, ele tem desconforto. E a gente aqui consegue observar alguns tipos de corrimento. Então, o branco mais grosso, geralmente, é candidíase. Amarelado, muitas vezes, é infecção por bactéria, assim como o verde. E o marrom, muitas vezes, é resquício de sangue, que pode estar associado a alguns tipos de corrimento. Então, quando a gente pensa em corrimento, a gente tem que pensar na cor, que aí a gente consegue diferenciar. Mas uma secreção mais fluida, mais clarinha, isso é secreção vaginal. E secreção vaginal, todo mundo vai ter. Ninguém tem uma vagina que é super seca. Não é nem saudável. E se for uma vagina, não é saudável. Vai dar fissura, vai dar incômodo. Então, a gente tem que observar as secreções. Observa, mas aí vai ao médico. Exatamente. Observa, conversa com o profissional de saúde. Continuando. É mito ou verdade que infecções ginecológicas favorecem o surgimento da infecção urinária? Isso é verdade, porque quando a gente tem essa infecção, esse corrimento, que muitas vezes está associado a uma bactéria, isso pode mudar de lugar. Então, a gente está com o corrimento, isso pode chegar, pode atingir ali a uretra, afinal é tudo muito pertinho. E aí a gente acaba tendo. Então, até para mostrar, aqui eu tenho um modelinho. Então, nesse modelinho, a gente consegue ver o canal vaginal. Espera aí que não está dando para ver, doutora, um minutinho. Aí, como eu tenho... Isso, então aqui, canal vaginal. Logo aqui em cima eu tenho a uretra. Como é tudo muito pertinho, muitas vezes uma infecção vaginal pode favorecer uma infecção urinária. Por isso que a gente tem que observar com muito cuidado. E aproveitando para mostrar, aqui esse fechadinho, aqui a gente tem o modelinho aberto. Então, o corrimento vaginal, ele acontece muitas vezes por produção de secreção aqui na parede vaginal e no colo do útero. Por isso que muitas vezes os ginecologistas usam o espéculo vaginal, que é o que eu trouxe aqui também, que as pessoas já ficam... Meu Deus, mas por que usar o espéculo? É justamente, a gente afasta esse canal vaginal e aí a gente consegue observar. Por isso que é importante a gente sempre fazer uma boa avaliação. Espera lá, eu seguro. Vai, como é que é importante? Vai. Então, o ginecologista vai introduzir o espéculo, aí vamos ver se o pessoal viu. E aí abre um pouquinho, porque aí eu consigo afastar esses dois lados aí, ó. A gente viu esse espacinho. Quando eu afasto, o que eu vejo como ginecologista? Eu vejo essa lateral, porque isso é transparente, e vejo lá no fundo o colo do útero. Se eu tenho um corrimento aqui ou se eu tenho lá, eu consigo ver direitinho. Porque muitas vezes a pessoa chega, por exemplo, pra mim no consultório. Ah, eu tô com um corrimento vaginal e eu passei um creme na região externa. Mas é lá dentro. Mas é lá dentro, aí eu consigo ver lá dentro. Ô, doutora, então, porque hoje é assim e é descartável. Antes era de metal, então não vinha aqui. Aí existe o de metal, mas ele não é tão recomendado, até por uma questão de higiene, de praticidade. Mas aí não vê a lateral. Não vê a lateral. Na verdade, o que que acontece? Quando a gente abre, você consegue ver as paredes superiores ou inferiores. Ah, só não vê onde vai a lateral. Só não vê a lateral. Então a gente consegue ver, mas o de metal, ele é mais incômodo, as pessoas acabam se sentindo mais desconforto. E ele não é tão prático no dia a dia. Olha que interessante, amiga. Ele abre e fecha. Igual o da corda. Exatamente. Igual o da corda. E aí usou, tchup, joga fora. Joga fora, vida que segue. Aproveitando também, já trouxe aqui pra gente mostrar. Eu pego, eu pego pra doutora. Muita gente tem dúvida sobre óvulo vaginal. Deixa eu colocar aqui. Quer que eu segure alguma coisa? Acho que aqui eu consigo, ó. Devem focar aqui. Esse é o óvulo. Então muitas vezes a gente tem um corrimento vaginal. Como que vai tratar? Vai tratar com óvulo. Os óvulos, na sua maioria, são de dose única. Então tô com corrimento. O ginecologista me prescreveu o óvulo vaginal. Como que você vai colocar? Pode usar o aplicadorzinho. Ele tem um aplicadorzinho que já vem com ele. Ó, que bonitinho. Encaixou. Vai introduzir. Deu pra pegar direitinho? Tinha uma mão na frente, acho que era minha. Aí, por favor. Aí, ó. Coloquei no aplicador. Vou introduzir. E aí o óvulo vai ficar lá. Ele vai romper sozinho. Vai fazer o efeito dele. É só dar uma empurradinha que ele sai. Aqui embaixo tem, tá vendo? Um negócio, você dá o tirinho. Isso. Empurrou. Dá o tirinho aqui. Tuf, cai. Exatamente. Super prático. Geralmente de dose única. Perfeito. Posso te pôr aqui? Pode, pode colocar. Por último, pra gente fechar, o creme vaginal. Então, o creme vaginal, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade, dúvida. Vou passar tudo. Por favor. Pra ficarem sem dúvidas. A pontinha sempre vai ajudar. Dica, vai abrir aqui. Abrir. Ó, fez o buraquinho. Rosqueando aqui é o jeito mais fácil. Só rosquear. Ah, e já aperta aí, ó. E já sai em cima. Já vai apertando. Vou destravar. Vou apertando. Encheu de creme. Encheu. Solta. Tudo isso fora do corpo ainda, viu? Aí que vai introduzir. E aí a gente vai lá. Vai introduzir, segurando. E aí eu vou empurrando, que o creme já sai lá. No lugar certinho. Eu vou fechar, porque eu não gosto de desperdício. Exatamente. Vou colocar aqui. Você começa a sair sozinho. Exatamente. Aqui a gente já mostrou as principais formas de tratamento para corrimentos vaginais. Então teve um corrimento, vai procurar o ginecologista, vai conversar com o ginecologista. Ele orientou o tratamento. Geralmente ele vai orientar comprimido, que comprimido não tem segredo, via oral vai tomar. Creme ou óvulo. O óvulo é a dose única e o creme? O creme geralmente a gente tem variações. Sete, dez e quatorze dias. Seguidinho bonitinho. Seguidinho bonitinho. Usar de preferência à noite. Não ter relação sexual durante o tratamento. E aí a gente consegue solucionar a maior parte dos corrimentos. Pronto. Próxima mito-verdade. A mito-verdade é que o uso de alguns medicamentos pode favorecer o aparecimento de candidíase. É verdade. Por exemplo, corticoide. Algumas medicações que mudam a imunidade, tratamento de câncer. Caiu a imunidade e vem a infecção. Caiu a imunidade e muitas vezes vem a infecção. Principalmente a candidíase, que é fungo, que é uma infecção oportunista. Igual fungo nas unhas. Fungo nas unhas, aquela coisa de umidade, sabe? Com um tempão ali vem aquela micose no meio das unhas. A mesma coisa para as infecções vaginais. É mito. Verdade que é necessário passar a calcinha para evitar infecções vaginais. Não. A gente tem que ter cuidado com o corpo, tem que ter cuidado com a roupa íntima, sim. Principalmente no sentido de não lavar e deixar no banheiro. A gente sabe que o banheiro não seca bem a roupa íntima. O problema é a umidade e o sabonete, né? A umidade e o sabonete, que não é o sabonete adequado para esse tipo de roupa. Então, quando a gente consegue fazer a higiene adequada, não precisa lavar com água quente, passar, nada disso. É lavar de maneira adequada. E evitar também aquelas roupas que são muito sintéticas. Tomar bastante cuidado com a forma que você lava, porque às vezes elas acumulam resíduo. Tem roupa que tem orientação de não usar amaciante. Hoje a gente está muito numa onda de calcinha absorvente. Elas, na sua maioria, não devem ser utilizadas com amaciante. Mas precisa passar amaciante na calcinha? De maneira geral? Não precisa, de maneira geral, porque a gente quer que absorva a secreção. Então, não precisa do amaciante. Aí a gente diminui a absorção. Agora, foi muito difícil, vou confessar, foi muito difícil eu me livrar do hábito de lavar a calcinha no banheiro, porque eu fui educada assim. Eu também fui. Você também, doutora, foi muito difícil. Para mim era uma coisa absurda colocar na máquina de lavar, eu ficava me doendo. E às vezes eu esqueci, quando eu me convenci, eu esquecia. Quando eu vi, eu estava lavando a calcinha e tal, mas me libertei. Mas acho que isso eu agradeço ao meu marido, porque aí eu me casei e ele olhava e ele como assim uma calcinha no banheiro? Aí eu fui me liberando disso. Mas é difícil. A gente vem com alguns hábitos, né? E não tem. São coisas que a gente às vezes demora para tirar e tem que tirar. Muitas coisas que a gente... Ninguém pode ver. Você vai estender uma calcinha. Que vinha nesse pacote aí, né? Exatamente. Agora, eu costumo colocar num saquinho. Na minha máquina tem um ciclo rápido ali, de 15 minutos, eu ponho num saquinho e lavo. Excelente. Melhor coisa. As máquinas hoje em dia, elas são super práticas. Elas às vezes já têm até uma temperatura diferente. Você consegue colocar um processo delicado. Não estraga a roupa. Então, mas e quem quiser, por várias questões, inclusive por economia, quiser lavar tudo junto? Pode lavar, mas tomar cuidado com as roupas que são mais sujas, porque às vezes você tem lá uma calça suja de barro ou alguma coisa desse tipo, para não passar uma sujidade maior para aquele tipo de roupa. Mas fora isso, pode lavar junto com as roupas, pode lavar na mão com sabão em pedra ou colocar o sabão separado, não tem problema nenhum. A prioridade é estar bem limpo, a gente tirar toda a sujidade e também deixar secar bem. Bem seco. Bem seco. Perfeito. Vamos para as perguntas? Vamos. Poliana, todos os meses, depois da menstruação, eu fico com o candidíase e tenho que recorrer aos cremes vaginais. O que pode ser? Tenho uma alimentação super saudável e não como açúcar com frequência. Então, Poliana, nem sempre a alimentação é o motivo. A gente sabe que a candidíase é um fungo oportunista e muitas vezes o estresse, a rotina, que faz com que a gente tenha uma vida mais estressante, mais agitada, pode favorecer a infecção com uma candidíase. Candidíase de repetição merece tratamento longo. Então, se está repetindo com frequência, vamos tirar esse creme vaginal, vamos entrar com uma medicação oral e usar por um longo tempo. Porque muitas vezes o que acontece com várias pessoas, teve uma candidíase, vai no pronto socorro, usa um creme. Aí passa um pouquinho, vem de novo, vai de novo. Outro creme. E outro creme e esses cremes todos descoordenados. Cada vez que foi no pronto socorro, passou um profissional diferente. Cada um passou um creme e aí você não lembra qual foi, quantos já usou, quantos não usou. Então, o ideal, agenda uma consulta, passa numa consulta, leva tudo que você já usou e parte desse princípio. Se está repetindo, vai ter que tratar mais longo. Então, fazer um tratamento. Fazer um tratamento para candidíase de repetição. Então, a gente tem que pensar separadamente. Uma coisa é um evento de candidíase. Tive candidíase hoje, vou tratar agora. Candidíase que está se repetindo, não está melhorando, vou tratar por um longo período e observar tudo. Eu sei que a gente fala muito da alimentação, de açúcar, mas observar a roupa, observar ela não come tanto açúcar, mas às vezes tem alguma coisa ali na alimentação que está favorecendo, a relação sexual. Então, tem muita coisa na nossa rotina que pode estar favorecendo. Por isso que tem que olhar para tudo isso. Renata, é verdade que antibióticos podem ajudar a diminuir as infecções vaginais? E suco de cranberry, pode ajudar? Então, probióticos, a gente hoje tem antibióticos. Eu falei antibióticos, né? Probióticos, me perdoe. Delicadeza da doutora, né? Muito obrigada, doutora. De nada, que isso. Hoje a gente tem vários probióticos, eles ajudam sim, mas tem uma questão relacionada com alguns probióticos. Nem todos chegam até ali o trato genital inferior. Então, às vezes é interessante usar alguns tipos mais específicos para que cheguem nessa região, porque aí quando a gente melhora os lactobacilos, que já são naturais, a gente cria uma resistência para outras infecções. O cranberry, ele está um pouco relacionado com infecções ali vaginais, mas principalmente com infecção urinária. Então, a gente tem algumas indicações, algumas orientações, mas é super importante hábitos saudáveis para reduzir o risco de infecção. A próxima, da Marcela. Tem algum problema em usar sabonete de glicerina de bebê? Olha, para higiene da região íntima, falamos. É isso que a gente falou no comecinho. Aquele sabonete que todo mundo conhece, que é neutro, super tranquilo, muitas vezes ele tem até camomila, coisas do tipo. Mil e uma utilidades, a gente pode lavar a região externa. Só lembrar, vou trazer aqui de novo o modelo. Quer que eu segure, Ana? A gente lava a região externa, a gente lava a vulva, vagina é o canal, vagina é o que liga o colo do útero. Então, vagina eu não vou lavar. E muitas vezes as pessoas me falam, nossa, mas eu não vou lavar, é anti-higiênico, eu faço ducha. Todo mundo já deve ter visto que a calcinha às vezes fica com aquela cor meio como se tivesse lavado com candida, porque o pH vaginal, ele é extremamente diferente das outras secreções corporais, o suficiente para ser autolimpante. Ninguém lava a garganta, a gente escova os dentes. Ai, arrasou nesse exemplo. E aí a gente não precisa ficar introduzindo nada lá. Tuchando escova na garganta. Acredito, ninguém faz isso. Assim a gente não faz também com o canal vaginal. A gente vai lavar a vulva, pode usar sabonete íntimo, sabonete neutro, mas não precisa introduzir nada. Pode usar o íntimo, neutro e esse daí que a gente sabe qual que é. Exatamente. Pronto. Andréia, toda vez que eu tenho relação, eu fico com um corrimento esbranquiçado e muita coceira. Depois melhora. Pode ser sinal de alguma doença? Pode ser sinal de candidias. Candidias é o corrimento da coceira. Candidias dá muita coceira, dá muita irritação, a vulva muitas vezes fica inchada, fica avermelhada, faz uns pequenos cortezinhos que a gente chama de fissura. E isso pode estar relacionado com a mudança do pH vaginal, porque o semen tem um pH diferente do canal vaginal. E às vezes essa mudança para algumas pessoas é o suficiente para causar irritação. Às vezes alergia a látex, muitas vezes ao esperma. Então tem várias coisas que podem causar irritação. Às vezes usando alguma coisa ali pode causar irritação e aí a candidias vem. Então pode ser uma candidíase que merece tratamento. Mais uma da Celina. Banhos de assento com chá de camomila. Realmente podem melhorar a flora vaginal? Vai funcionar mais como um calmante ali da flora, principalmente quando a gente tem uma irritação. Mas é muito legal para algumas pessoas que têm uma secura, que às vezes tem aquela irritação que começa, que ainda não tem indicação de tratamento, fazer o banho de assento. O banho de assento é uma coisa super fácil de fazer. Pega o sachezinho, dilui, faz ficar aquele tempinho ali, até por um tempo de relaxamento. Então é ótimo, sim, vai ajudar, mas não necessariamente vai trazer uma mudança ou um tratamento para um caso mais agudo, um caso mais complicado. Qual a temperatura indicada para esse banho? Sempre falo que é tipo banho de criança, é que você sinta ali no braço, aqui, coloca em alguma região que está gostosinho, e sentiu que começou a esfriar, que vai causar desconforto, vai parar. Acabou. Mais uma. Tchananã. Ah lá. Ingrid, existe algum problema em tomar banho duas vezes ao dia, quando estamos menstruadas? E lavar a cabeça? Nem o problema. Comer manga, tomar leite, todas essas coisas, está tudo liberado. Pode. Ai, não podia lavar a cabeça antes, mas a doutora não é dessa época. Ai, que suplício, eu vou lá ver o Rio Preto. Eu também ouvi isso. Calorão de 40 graus, não pode lavar a cabeça. Eram uns mitos, assim, que eu já falo, gente, não pode subir. Tinha várias recas do que não podia fazer. Não pode subir. Gente, mas como assim o que muda? Eu acho que veio da gente acreditar que o sangue menstrual era uma coisa suja, a pessoa ficaria fraca. Então eu acho que acreditavam nisso, né? Hoje a gente sabe que não. Então pode tomar banho. Pode tomar banho várias vezes. Pode lavar. Pode subir escada. Com esse calor aqui de São Paulo, pode tomar até mais de dois, viu, Ingrid? É, a gente tem até mais vontade de tomar banho. Exatamente, pode tomar sem problema. Próxima pergunta, Lilian. É possível ser diagnosticada com candidíase e gardinerela? É gardinerela? Gardinerela, isso mesmo. Ao mesmo tempo? E como tratar nesse caso? O que é gardinerela? Gardinerela é uma infecção bacteriana. Então pode sim, a pessoa pode ter uma infecção por um fungo, que é a candida, e a gardinerela, que é uma bactéria. Então ao mesmo tempo ela pode ter as duas coisas, e muitos cremes vaginais têm tratamento para as duas coisas juntas. Então às vezes a pessoa não vai precisar entrar com duas medicações diferentes, ela vai comprar um creme vaginal que tem antifúngico e antibiótico no mesmo momento. Tá bom. Conversei com a doutora Larissa Cassiano, que está no Instagram como DRA Larissa, com dois S's Cassiano, também com dois S de simpática. DRA Larissa Cassiano, que unhas maravilhosas, agora que acabou a pauta, olha... Não, e eu lembrei de você, porque eu fiz essa unha e não deu tempo de fazer o detalhe em todas. Ah, mas tá nessa... Deixa eu ver, eu achei que fosse de propósito, doutora. Não, porque não deu tempo mesmo. Gente, mas que manicure, olha que manicure caprichosa. Tá dando pra ver na TV, eu não enxergo daqui, tá. Ia fazer em todas? Ia fazer em todas, mas eu cheguei atrasada e aí não deu tempo, ficou o detalhe em uma só. Mas tá tão bonita, fez nas duas mãos. Fez nas duas mãos, que caprichou. Tá linda, como sempre. Obrigada, muito obrigada. Bom final de ano. Pra você também, toda a família. Grande ganho pra nós, tê-la aqui no programa, viu? É muito gostoso, eu agradeço a toda essa equipe maravilhosa, todo mundo me trata tão bem, é muito gostoso. É uma equipe maravilhosa mesmo. Obrigada. Então, bom final de ano, até ano que vem. Até ano que vem. Vai com Deus, minha querida. Vai com Deus, minha querida, obrigada. Obrigada. Pra toda a sua família também. Obrigada.